Música Tá chegando mais boa, lá vem a casa, vem a frente Vem a frente, 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 vem a frente Música Oi pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal Estou aqui com os dois bichos do mato, Manu Oi Manu Oi Lu Oi pessoal Manu e Eloá estão curtindo férias pessoal, hoje é sexta-feira, último dia de férias Último dia de férias da semana, tem um sábado e domingo aí para aproveitar Vem aqui, mas eu, vixi, é o que que foi? Leão Com medo do leão Olha, o que é que você está com medo do leão? Ele veio mais nós, rapaz Aqui está a pretinha, veio mais nós Leão está ali, o Manu vinha trazendo ele Cadê a fofinha? Cadê a fofinha? A fofinha está ali Olha a fofinha O que é Manu? Você está indo? Aqui veio mais nós, a fofinha Olha lá, fofinha Mário, Mário Vou pular o Malho também, ó Ixi Maria Olha o Malho aí, ó Ei Marinho Quem está caçando, hein Marinho? Todo mundo gosta de passear, pessoal Ele gosta de dar uma passeada, né? Na verdade nós viemos aqui, liga a água aqui O registro ali, ó Aí eu falei, pega leão Para vir mais nós Pretinha, soltei ela, já veio mais nós também, ó Aí gosta de passear, viu? Gosta de passear aí, ó Aí o Malho já passou para o lado de cada seca veio também E a gatinha também veio mais nós Pessoal, vocês lembram do tempo das mangas? Como tinha manga aqui? Eu já estou doido que chega o tempo das mangas de novo É mais ou menos em novembro para frente Já está tudo florado Aí em casa mesmo o quintal não fica limpo Por causa dessa florada aí das mangas Dos pés de manga Depois ele está aqui mais eu, ó Do meu lado Vixe Maria, Malho Ele está feliz, hein? Os animais estão todos felizes, está passeando Até o animal gosta de passear, ó Para não ficar só de dentro de casa, né? Mesmo que o espaço lá é um pouquinho maior Mas eles gostam de passear, ó Olha, pessoal A sombra que tem aqui Nesses pés de manga Não tem tempo que eu vim aqui, viu? E dá uma folha, ó Aqui tem um camisinho que Todo dia o pessoal passa para vir ligar aqui A casa dele ali na frente O dono da chácara, do sítio E eles estão criando um gado ali, pessoal Eles estão criando gado ali também, ó Volta o meu, compro leite na mão deles Plantou o capim ali num pedaço Está erregulando, ela está verdinha Aí está criando umas vacas lá Vai tentar um curral lá Aqui tinha um quiabo Vocês devem lembrar aí Tirou o quiabo Gradeou já Acabou a safra, né? Gradeou já Esticou as mangueiras E se plantou alguma coisa aí Esse dia eu vi eles plantando aí Nem sei o que é, não Lá com os micos e tudo É, e nós está bom Nem beirar muito ali não Porque lá tem uns cachorrão brabo, hein? Ele tem um cachorrão, pessoal Eu fui buscar um leite lá esse dia Ele tem um cachorro da mesma raça de leão O moço da casa ali tem um cachorro da mesma raça de leão É o Fila E é um bitelão o cachorro O cachorro quando me viu já veio correndo do meu lado Ele mais dois Veio três cachorros grandão Eu salvei para a bicicleta Pus a bicicleta na frente Pus a bicicleta na frente Gritei a mulher E a mulher veio correndo A mulher e a filha com os pedaços de pau E ele querendo atacar a menina também A filha do homem lá E ele A mulher deu uma palada na cabeça do cachorro É perigoso, o cachorro é grande Eu não tenho muito medo do cachorro não Mas de eu passei medo Salvei para a bicicleta Que eu pus na frente Olha a facilidade que o predinho passa na seca Só abaixou e passou correndo Pai Oi Mas eu não estava feliz Mas vem correndo ali E eu venho comendo ali É, tá gostando do passeio O que que ela achou ali? Mãe Para lá dentro Sou peixe Fala fofinha Fala fofinha Fala fofinha Fala fofinha Ficou lá? Fala lá Ficou correndo Fofinha Vem fofinha Ela não obedece pelo nome Vem lá Não obedece pelo nome Não obedece Olha aí a fofinha Vixe Maria É o mogul Livre da selva Poxa Ela arrepiou O rabo dela Tem chá dela Ela tem Atenção É só o coelhinho Achando qualquer gato É só o coelhinho É o coelhinho Vixe É um coelhinho mesmo Olha a onça lá Coelhinho Ela deu uma freada Quando deu uma freada Para correr Pretinha Vem É porque os cachorros Estão aí Onde é que você está indo lá Pretinha Bora Olha a caixa de oito Bora senão Ela vai ir na roça do ombro Olha o tempo Como é que está bonito Pessoal Amanheceu tudo nublado Hoje cedo Passando que ia chover Agora a tarde Começou a abrir um pouquinho O tempo Mas tem muita nuvem No céu Está bonito o céu Vai cá agora Quando tudo Agora o tempo Amém. 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 Pois é pessoal, o Manudinho já trocou de roupa, disse que estava suada, trabalhou muito né Manu? o que você tá perguntando aí tá dando comida pretinha tá arrancando arrancando as as folhinhas dando ela né quando tá arrancando as folhas aqui dando pretinha para comer e na estripulinha também que pensa numa bichinha estripulenta né Lu o que que você trouxe aí Lu as minhas caixinhas de sol eu acho que você trouxe a caixinha dela aí ó que a Cristiane presenteou ela aí no dia que nós fomos jogando na casa dela ela vai ouvir umas músicas agora suas músicas animadas aí não pode pôr agora que é pode não mas eu mando tá aqui ó que férias é essa mano na roça tá bagunçando né mano essas meninas se deixaram fica o bicha doida pulou não tem menos a quebrar não criatura sua voz de dia sua voz de gente vai ficar falando menino você tem medo não é coisa é pessoal hoje foi dia da dando um grau aqui na chácara cai muita folha ó as telas para cá ó falta pegar que o carrinho de mão tá lá na casa de pai de que eu fiz o serviço lá ficou lá até hoje oi eu vi o pato ó o pato fio a cabeça assim dentro do outro lado vai lá 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 vai lá lá e eu rápido né aí rastelei do outro lado também rastelei do outro lado aí o tanto de folha ó tá caindo muita florada pessoal essa florada é onde vai produzir a manga né e cai muita manguinha peca que fala essas manguinha pequena e umas umas florada que é todo ano faz isso não tem jeito é é o ciclo natural da planta né caem as folhas a florada depois o fruto soltei as galinhas para o lado de cá para elas na ciscada do lado de cá sempre nós soltamos elas aqui até para limpar um pouco o quintal esse dia apareceu uns escorpião aqui né depois de muito tempo né nunca mais nós tínhamos visto aí nós soltamos elas aqui para dar uma limpada principalmente essas cocacas colocar aqui ó ciscas do quatro cantos aqui dessa da chácara aí nós deixamos aqui eles dá uma ciscada boa aí no quintal a limpada né quem certo tiver isso como tudo aí nós vamos finalizar o vídeo pessoal tinha muito tempo nós não gravava né não tá sobrando tempo para gente gravar e tinha gente já mandando mensagem saudade das meninas aí minha colega perguntou se não tava gravando vídeo quem é ela Manoela ela assiste lá eu não sei não olha Manu outra Manu aí ó que vem aqui amiga de Manu xará sua Manu vai assistir o vídeo então se ela tiver assistindo lá abraço para quem aí para Matheus Matheus e Matheus olha aí Matheus ó Matheus é o primo dela lá do Céu de Lagos quando elas vêm embora quando você tá chorando lá querendo elas querendo oi como é que é que eles falam querendo oi pessoal é oi pessoal cadê oi pessoal cadê oi pessoal oi pessoal já que elas já me chamam oi pessoal é quando ela chegou lá tá chamando nós Maria que é uma prima nossa também que mora lá a amiga chamou nós Maria quando eu fui lá fora ele ficou de jeito assim oi pessoal aprendeu com vocês ó é igual o Isis também o tio dela falou que ela tem um negócio de oi pessoal aprendeu com vocês tá bom pessoal matem a saudade suas aí das meninas e um pouquinho aqui da nossa chácara nossa chácara simples pessoal na verdade não é nossa né ela fala nossa é a maneira de dizer aqui é alugado e a gente cria os animais aqui né esse espaço aqui que a gente vem morar é para isso mesmo para gente criar um pouco de animal ter espaço para a gente brincar ficar em sombra aqui e ter uma vida um pouco mais tranquila não que não nega dois não seja não no vilarejo é uma vida boa também tranquila mas é o espaço que nós tinha lá muito pequeno era só 5 metros por 6 de quintal praticamente 30 metros quadrados um pedacinho de nada cheio de planta não tinha nem espaço para nós nós transitar criar animais não tinha animais só só dois porquinhos da índia que eram os porquinhos da índia que morreu lá na outra casa tô falando de lá mesmo aqui eu já falei daqui tô falando de lá aí lá não tinha esse espaço que nós tem aqui né aqui é muito é muito grande a gente só não não mexe demais coisa para lá no início do canal nós tínhamos um pouquinho da índia acabou morrendo eu fiz o vídeo eu acho que eu fiz o vídeo que ele morreu um coelho morreu outra coelha morreu e sumiu vixe Maria tudo isso Manu e o que que você fez depois disso tudo qual a providência? Triste? A providência foi triste? A providência foi triste? A providência foi ter que comprar outro Ficou a tristeza? Ficou a tristeza? Eu pensei que você tinha ficado ansiedade Nós assistimos o filme todinho o decido que ela dá para dar ansiedade divertidamente? É É que Manu pegou no cabelo da Ego montou e segurou assim naquele trufinho e falou que parecia ansiedade Eu perguntei onde é que ela viu isso? Por acaso onde você viu a ansiedade? Sabe o que que é isso? Eu vi no desenho a ansiedade E só falta pintar de laranja Aí lá no desenho tem o... como é que é os... é os... é os... é... ansiedade, o que mais? tristeza ansiedade, tédio, vergonha, inveja, alegria, raiva, medo, noidinho e tristeza E aí E aí E aí E aí E aí Pois é pessoal, finalizar o nosso vídeo aqui Agradecer a cada um que acompanhou Cada um que sempre está com a gente em todos os vídeos Eu costumo dizer que aqui no nosso canal Não é que tem 26.600 pessoas Que essas 26.600 pessoas acompanham o nosso canal, né? A gente tem um público fiel aí, né? E que sempre está acompanhando Que acompanha todos os vídeos Quando a gente demora de gravar já manda mensagem Já escreve em algum comentário lá no canal, né? É os seguidores que estão engajados com a gente Que estão sempre assistindo o conteúdo aí E que gostam de assistir mesmo o nosso dia a dia aqui Tá bom pessoal? Então gratidão a vocês que sempre estão acompanhando aí Os nossos vídeos Os outros As outras pessoas aí É quando a gente grava um vídeo mais Mais um pouco polêmico Aí aparece muita gente mesmo Faz parte também aí do YouTube Ele entrega para mais gente Alguns tipos de conteúdo que a gente produz aqui Gente, Deus abençoe a cada um de vocês Obrigado por nos acompanhar Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau Deixe seu like, se inscreve no canal E ative o sininho Aí menina Comente nesse vídeo Comente aí pessoal De todos De todos?